Olá, gurias e gurises, tudo bem? Pão. Eu adoro comer pão. Sabe aquele pão de padaria, aquele pãozinho assim, feito na hora, quentinho, aí coloca margarina no meio, come com café, com leite? Adoro. Por mim, eu comia todos os dias e a todo momento. Mas não é tão saudável assim, né? A barriguinha começa a crescer, acusa que tem pão ali. Então, eu faço o meu pão, o meu próprio pão. Eu aprendi essa receitinha no YouTube mesmo, coloquei esse pãozinho na minha dieta e aí eu posso comer pela manhã, ou então no lanche da tarde, ou até mesmo em um sanduíche como pré-treino. Para fazer esse pão, eu vou usar dois ovos, uma colher de sopa de iogurte natural, uma colher de sopa também de farinha de arroz, uma colher de sopa de aveia em flocos e uma colher de chá de fermento em pó, fermento biológico que fala, né? E aí o sal é a gosto. Uma pitadinha ali para dar um gostinho no pão. Claro que o pão, ele não vai ter aquele gosto do pãozinho da padaria que eu amo, mas é gostoso, né? A gente aprende a gostar. E aí mistura tudo e coloca no micro-ondas. No meu micro-ondas, em torno de 3 minutos já tá bom. Dá para montar ele num sanduíche, né? Colocar alguma coisinha ali no meio, ou então comer ele purinho. Pode colocar um pouquinho de mel para comer com ele, que também fica bem gostoso. É uma dica simples aí e rápida de lanchinho um pouco mais saudável. Claro que eu saio da dieta, né? Eu como pizza, eu como cheese, eu saio assim da dieta não com muita frequência. Eu cuido muito do que eu como, mas algo assim de coisas gostosas que eu gosto de comer, como batata frita, cheese, pizza, lasanha, um pãozinho com margarina e café com leite, eu como sim, não vou me privar de tudo 100% não. Mas em relação à saúde é bastante importante a gente cuidar. Então o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.